Boa tarde a todos, boa tarde a todos e a todas, neste momento convido as seguintes autoridades que serão nominadas para compor a mesa, excelentíssima senhora governadora interina do estado de Santa Catarina, Daniela Cristina Reiner. Excelentíssima senhora, membro da bancada feminina da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina e presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, deputada estadual Luciane Carminati. Excelentíssima senhora, coordenadora do Grupo de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, Gevin, doutora Cristiane Boyle. Neste ato, representando o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público, doutor Fernando Comim. Excelentíssimo senhor, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB seccional de Santa Catarina, doutor Rafael Hornes. Neste momento, registro a presença das autoridades, entidades e órgãos participantes deste ato de assinatura do termo. Senhor diretor de Direitos Humanos da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social, Felício Francisco Silveira. Neste ato, representando o secretário de Estado do Desenvolvimento Social, Claudinei Marques. Excelentíssimo senhor, defensor público-geral da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, doutor Renan Soares de Souza. Excelentíssimo senhor, presidente da Ordem... Já está compondo a mesa conosco. Duplicidade. Excelentíssimo senhor, presidente do Colegiado Superior da Segurança Pública do Estado de Santa Catarina, Coronel Charles Alexandre Vieira. Senhora Regiane Silva Sanches, presidente da Comissão das Mulheres da OAB de Santa Catarina. Registro também, com muita alegria, as autoridades em modalidade virtual. Excelentíssimo a senhora, desembargadora doutora Salete Samariva, coordenadora do SEVID. Neste ato, representando o presidente do Tribunal de Justiça, doutor Ricardo Ruesler. Excelentíssimo a senhora, presidente da Comissão de Direitos Humanos e coordenadora da bancada feminina na Assembleia Exativa do Estado de Santa Catarina, deputada Ada Faraco de Luca. Senhora coordenadora do Instituto de Estudos de Gênero da Universidade USFC, professora Tereza Cleba Lisboa. Neste ato, representando o magnífico reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, doutor Ubaldo César Baltazar, corrigido em tempo pela minha fiel escudeira, deputada Lucene Carminati, que fala que a senhora é coordenadora da Universidade Federal de Santa Catarina. Também com muita alegria, a presença da senhora Ana Paula Lima, deputada estadual nos períodos 2003 a 2019 e autora da Lei 16.620, de 7 de maio de 2015, que institui o Observatório da Violência contra a Mulher de Santa Catarina. Sejam todos bem-vindos. Neste ato, damos início ao ato de assinatura do Termo de Cooperação Técnica nº 1-2021, que celebra a implantação do Observatório da Violência contra a Mulher de Santa Catarina, com a participação da bancada feminina da Assembleia Legislativa, Poder Executivo Estadual, Poder Judiciário Estadual, Ministério Público do Estado de Santa Catarina, Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, Ordem dos Advogados do Brasil Seccional de Santa Catarina e Universidade Federal de Santa Catarina. Convido para fazer uso da palavra a representante da bancada feminina da Assembleia Legislativa e coordenadora do Observatório da Violência contra a Mulher de Santa Catarina, excelentíssima senhora deputada Luciane Carminati. Quero cumprimentar a excelentíssima governadora Daniela Reiner, seja bem-vinda e toda a equipe de governo, cumprimentar o presidente desta casa, neste ato representando os deputados. Quero cumprimentar todas as autoridades que já foram aqui nominadas pelo protocolo, citadas, centidades. Cumprimentar minhas colegas deputadas que estão aqui presentes e também virtualmente, deputada Marlene Fengler, deputada Paulinha, deputada Ada, que se encontra virtualmente, deputada Dirce presencialmente. E fui delegada para trazer um pouco histórico do que se representa para nós esse momento. Eu quero dizer que estou muito emocionada. Hoje é dia 31 de março e é um dia que marca, sobremaneira, mais um passo na luta contra a violência que as mulheres sofrem nesse país, mas especialmente em Santa Catarina. A política estadual para o sistema integrado de informações de violência contra a mulher no estado de Santa Catarina, chamado de Observatório da violência contra a mulher, foi instituída pela Lei Estadual 16.620, de 7 de maio de 2015, de autoria da nossa deputada estadual, que está aqui acompanhando virtualmente, nossa querida deputada Ana Paula Lima. Veja como são as mulheres, esta foi uma deputada que construiu uma lei que marca a criação do Observatório. Não está mais aqui conosco, mas nós estamos. E esse é o primeiro entendimento da luta das mulheres, que nós precisamos abraçar as nossas causas, as causas da sociedade e dar continuidade a essas lutas. Por isso, Ana Paula, muito obrigado pelo teu protagonismo, nosso reconhecimento da tua autoria, do teu empenho e dedicação. E cá estamos agora para fazer com que esta lei de tua autoria possa sair do papel. Então, primeiro, meu registro aqui com relação à autoria da criação do Observatório da violência contra a mulher. O Observatório integra uma das ações do Pacto Estadual Maria da Penha de Santa Catarina, conforme previsto no artigo 8º, item inciso 2º da Lei Maria da Penha, que prevê a promoção de estudos e pesquisas, estatísticas e informações relevantes com a perspectiva de gênero e de raça ou etnia, concernentes às causas, consequências e à frequência da violência doméstica e familiar contra a mulher, para a sistematização de dados a serem unificados nacionalmente e a avaliação periódica dos resultados dessas medidas adotadas. Em que, pese a relevância deste serviço público, o Observatório não foi concretizado desde 2015. E, diante da proeminência da pandemia do Covid-19, momento em que as violências contra as mulheres tomaram proporções atrozes, fez-se ainda mais iminente a necessidade de compilação, transparência e consciência sobre os dados que envolvem as mulheres em situação de violência em Santa Catarina, no intuito de aprimorar as políticas públicas de prevenção, proteção e combate às práticas violentas praticadas contra as mulheres. Nesta situação, em junho do ano passado, eu, como deputada, assumi o compromisso, representando a bancada feminina da LESC, de tirar do papel o projeto do Observatório, convidando instituições para pensarem a sua execução. A lei do Observatório prevê a integração, especialmente entre os órgãos de segurança pública, justiça, saúde, assistência social e educação, motivo pelo qual constituíram o grupo de trabalho da Assembleia Legislativa em nome da bancada feminina. Quem fez parte deste grupo de trabalho e, portanto, estão aqui representados e representadas? O governo do Estado, na figura da nossa governadora, que representa toda essa intersetorialidade. Nós temos também a presença do Tribunal de Justiça, em nome da desembargadora Salete de São Mariva, Ministério Público de Santa Catarina, Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, Universidade Federal de Santa Catarina, através do Instituto Estudos de Gênero, Defensoria Pública e OBE. Em agosto do ano passado, em referência ao Agosto Lilás, campanha que reafirma que a violência contra a mulher é crime é crime e violação dos direitos humanos, o Instituto Estudos de Gênero, da UFSC, em conjunto com as demais instituições que integram este grupo de trabalho do observatório, realizaram um ciclo de atividades no intuito de analisar e compreender como se operam os demais observatórios nacionais e estaduais. Então, nós chegamos a esse formato em Santa Catarina após ouvirmos o relato de outros observatórios que já acontecem nesse país. A primeira atividade realizada em 13 de agosto, com o título Construindo o Observatório da Violência contra a Mulher, trouxe o Observe, que é o Observatório da Violência contra a Mulher da Bahia, vinculado à Universidade Federal da Bahia. Em 20 de agosto, trouxemos a experiência do Observatório da Violência contra a Mulher do Rio Grande do Sul, vinculado à Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul. Em 27 de agosto, apresentamos e estudamos a experiência do Observatório do Senado Federal e de Teresina, no Piauí. E ainda em 10 de setembro, conferimos a experiência de criação do Observatório da Mulher do Distrito Federal. Estas atividades todas deram subsídios ao grupo de trabalho do Observatório de Santa Catarina, para pensar as ações para a implementação deste serviço público no Estado. Assim, ao longo do segundo semestre do ano passado e início de 2021, diante das adversidades ocasionadas pela crise sanitária a nível mundial, nacional e estadual, o grupo de trabalho do Observatório continuou trabalhando para a implementação do Observatório em Santa Catarina. Ao elencar as suas competências e atribuições, a Assembleia Legislativa, por meio da bancada feminina, foi a instituição que promoveu a constituição do grupo de trabalho do Observatório, que passou a tomar corpo e ser discutido enquanto política de Estado. ou seja, além da origem do Observatório ser legislativa, a sua concretização se faz por meio das ações da bancada legislativa aqui de Santa Catarina. A LESC, senhoras e senhores, disponibilizará a estrutura física do Observatório, com sala específica nas suas dependências e material operacional, com pessoal disponibilizado pela Casa Legislativa. Ademais, em novembro do ano passado, nós, deputadas estaduais, integrantes da bancada feminina, destinamos emendas parlamentares impositivas ao orçamento na ordem de 400 mil reais para estruturação do Observatório e da Rede de Atendimento à Lei Maria da Penha, a ser executada via Secretaria de Desenvolvimento Social de Santa Catarina, com controle social do Conselho Estadual. Ao implantar o Observatório da Violência contra a Mulher, as diretrizes a serem aplicadas serão a Lei 16.620, de 7 de maio de 2015, de autoria da deputada estadual Ana Paula Lima, com o propósito primordial de conhecer a realidade das mulheres em situação de violência no Estado, promovendo a integração das instituições públicas no combate a essas violências, por meio da prevenção, proteção e conscientização do tema. A assinatura do termo de cooperação técnica entre as instituições que integram o Observatório, que ocorre hoje, dia 31 de março de 2021, no mês da mulher, dará a garantia da continuidade das demais ações do grupo de trabalho, que irá, a partir de agora, realizar oficinas de capacitação para implantação do observatório, planejamento para estabelecer diretrizes e definir os dados a serem disponibilizados, níveis de acesso e armazenamento, criação do canal de comunicação para publicização e divulgação dos dados e dos serviços disponibilizados pela rede de enfrentamento à violência contra a mulher. Fiscalização e monitoramento das ações, bem como elaboração e entrega de relatórios anuais de avaliação do observatório. Diante desse longo caminho até a assinatura deste termo, eu quero agradecer a atuação de todas as integrantes do grupo de trabalho do Observatório da Violência, que não mediram esforços para ressaltar a necessidade de políticas públicas efetivas para o fim da violência contra a mulher. Quero destacar aqui algumas pessoas. É importante darmos os nomes de quem esteve sonhando conosco, dedicando o seu tempo e é responsável por essa conquista coletiva. Em primeiro lugar, como eu citei, a autoria da deputada Ana Paula Lima. Sem a autoria da deputada não teríamos a lei e não estaríamos hoje discutindo a sua implementação. Quero agradecer, gostaria que se levantasse a Mariane, porque a Mariane, nossa assessora da bancada, ela trabalhou muito junto com a Flávia, que é do meu gabinete, para que a gente chegasse nesse formato. Quero agradecer muito a coordenação do grupo de trabalho, na pessoa da professora Tereza, da Universidade Federal, que está aqui virtualmente, e também a Sullivan, que respondia pela Secretaria de Desenvolvimento Social. E quero citar aqui o que envolve esse GT, que nós pretendemos que este GT, não é professora Tereza, continue vivo, atuando, para que agora este filho que nasce, seja bem cuidado. E eu cito aqui, em nome do governo do Estado, a doutora Patrícia, da Secretaria de Segurança Pública, leve nosso abraço a ela, atuou muito para nos ajudar. Também a Sullivan, a Fabiana e a Karina, pela Secretaria de Desenvolvimento Social. A Celinha, que preside o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, que está também virtualmente conosco, participou de todas as atividades. Pelo Tribunal de Justiça, a Desembargadora Salete Somariva, mas a Michele e também a Roselene, nos ajudaram muito nessa proposição. Pelo Ministério Público, a doutora Cristiane, também o nosso agradecimento. Pela Defensoria Pública, a doutora Anne, que agora está com o bebê, não pode se fazer presente. Pela OAB, nós queremos agradecer a doutora Rejane, que também nos ajudou muito. Pela Universidade Federal, como eu citei, a professora Tereza e a professora Luciana Zucco. Este é o grupo de trabalho. Mas eu quero também falar de algumas pessoas que são fundamentais. Quando eu disse para o presidente Mauro de Nadal que nós gostaríamos de fazer o lançamento do observatório, e eu fui assim, cheia de dedos, toda bancada feminina sabia, pensando, meu Deus, quanto de argumento eu vou ter que usar para convencer o presidente. Que nada. Ele me surpreendeu e disse, quando que isso sai do papel? Quando? Eu quero em março. E a Assembleia vai fazer o seu papel e vai colocar toda a estrutura necessária. Então, Vossa Excelência merece todo o nosso reconhecimento, porque quando a gente tem pessoas no comando, que têm esse espírito altivo de também se colocar a serviço de um projeto tão lindo, a nossa vida fica mais fácil. Então, muito obrigada, presidente. Muito obrigada mesmo. Da mesma forma como eu agradeço a mesa diretora, que também foi muito solidária, generosa. E quero agradecer também o André, que é o seu chefe de gabinete, porque na reta final, eles que ficam acertando os detalhes. E a gente precisa fazer esse registro. Obrigada, André. E, por último, agradecer muito as minhas colegas deputadas, porque eu só estive representando a bancada feminina e chegamos nesse formato porque em nenhum momento nos faltou apoio. Então, eu gostaria que as minhas colegas aqui se levantassem, a deputada Marlene e a deputada Paulinha, e que aparecessem na tela as nossas deputadas Ada, aqui a deputada Dirce, que está conosco também. Muito obrigada, colegas, deputadas. Fizemos um bom trabalho, elevando também o nível dessa bancada feminina, que, por sinal, é muito respeitada. Então, eu preferi hoje seguir o script, porque, de fato, eu estou muito emocionada, porque é uma luta que chegou a um resultado positivo. Muito obrigada. Obrigado, deputada Luciana Carminati, pela consideração, pelo carinho. Quero estender essas considerações a todos os pares aqui da casa, de uma forma toda especial, a deputada Paulinha, a deputada Marlene, a deputada Fabiana e a deputada Dirce, que acompanham em plenário este presente ato. Quero, em tempo, ainda convidar para compor a mesa de honra, excelentíssimo senhor defensor público-geral da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, a doutor Renan Soares de Souza. Na sequência, passo a palavra ao doutor Rafael Horn, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Santa Catarina. Muito boa tarde, presidente, deputado Mauro de Nadal. Uma saudação à nossa governadora do Estado, mulher advogada que é emprestada ao serviço público e primeira mulher a exercer o governo do Estado de Santa Catarina. Sempre uma satisfação, doutora Daniela. Saudar a desembargadora Salete Somariva, representando o judiciário e todas as autoridades que estão de forma virtual. Saudar a bancada feminina aqui na Assembleia Legislativa, na pessoa da deputada Luciane Carminati, a quem parabenizo pelo projeto, por capitanear tão importante ação cidadã em prol das mulheres. Cumprimentar o Ministério Público, na pessoa da doutora Cristiane Boyle, com o doutor Renan, em nome da Defensoria Pública. Cumprimentar duas mulheres de ordem aqui presentes, em nome de todas as mulheres advogadas. A doutora Regiane Sanches, presidente da Comissão da Mulher Advogada. A doutora Ana Blase, que compôs a nossa direção e sempre participa das nossas atividades da OAB Santa Catarina. Esse cumprimento também da ordem, ele é extensivo, ele é extensivo a todas as nossas parlamentares femininas que estão aqui presentes, deputada Paulinha, deputada Marlene, deputada Ada, deputada Dirce. Realmente é muito importante quando nós vemos ações saírem do papel, ações saírem das falas. Porque o discurso, falar sobre o problema da violência doméstica, o problema da violência contra a mulher em nosso Estado, é muito fácil. O difícil é quando nós transformamos esse discurso, essa fala em ações concretas. E hoje, muito satisfeito de ver que estamos extraindo daquelas intenções, nobres intenções, uma ação concreta em que nós vamos buscar monitorar, integrar as entidades, algo que nós temos feito através da OAB, nas nossas comissões, comissões da mulher advogada, comissão de direitos humanos, comissão de igualdade racial, comissão do direito da vítima, comissão de assistência social, comissão de combate à violência doméstica. Todas essas comissões têm interagido, tanto com a polícia, com o Ministério Público, com o Judiciário, com o Executivo, com o Legislativo, buscando encontrar formas de coibir esse vírus, essa chaga, que é, infelizmente, a violência doméstica e a violência contra a mulher, algo que é uma realidade em Santa Catarina e merece ser combatida. Uma das ações concretas que nós conseguimos nesse período foi o provimento da corrigidoria, a resolução da corrigidoria do Tribunal de Justiça, que deu concretude ao que dispõe o artigo 27, o artigo 28 da Lei Maria da Penha. Nós tínhamos um diagnóstico de que as mulheres vítimas de violência doméstica iam à delegacia, geralmente desacompanhadas de advogados, de orientação jurídica, locais em que, muitas vezes, a própria defensoria pública não tem estrutura para atender. E nós tínhamos uma normativa que estava se tornando inócua. 54% apenas das comarcas dos magistrados estavam designando orientação jurídica para essas mulheres, geralmente mulheres hipossuficientes, mulheres que não tinham condições de custear e, muitas vezes, por conta disso, sequer iam ao órgão estatal para denunciar a violência, porque depois dali não sabiam como proceder. Iam ter de voltar ao lar e encontrar novamente aquele regime de violência que anteriormente vigorava e, muitas vezes, piorava por conta dessa ação. Eis que veio o provimento que determinou da corrigidoria de justiça, instada pela Ordem dos Advogados do Brasil de Santa Catarina, para que toda mulher vítima de violência doméstica tivesse orientação jurídica, e principalmente aquelas hipossuficientes, seja pela defensoria pública, por um advogado privado, ou, então, por advogado dativo, custeado pelo Estado. E aqui, já reiterando um pleito nosso, governadora Daniela, de que haja, inclusive, um aporte nesse fundo que custeia a advocacia dativa, porque temos ampliado realmente essa ação dos advogados dativos para que eles possam ter condições de serem remunerados, treinados, algo que a Ordem dos Advogados do Brasil tem feito através das comissões e da Escola Superior de Advocacia, que é capacitar os advogados para atenderem estas vítimas de violência doméstica. Então, quando nós vemos que vamos participar de forma efetiva de um observatório que vai buscar fazer esse diagnóstico, essa análise, nós vemos com muita importância essa pauta, uma pauta cidadã, de efetivação de direitos da cidadania. E aqui dá ordem apenas o nosso compromisso de estarmos engajados com esta pauta e os nossos aplausos aos precursores que tiveram essa brilhante ideia. Meus parabéns. Obrigado, doutor. Convido para fazer uso da palavra o doutor Renan Soares de Souza, Defensor Público-Geral da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento inicialmente o excelentíssimo deputado Mauro Nadal e deputada Luciana Carminati. Em seu nome também, saúdo os demais deputados e deputadas dessa casa. Cumprimento também a doutora Cristiane, pelo Ministério Público. Saúdo, excelentíssima governadora do Estado, Daniela Reiner. Cumprimento o colega também, Rafael Horn, pela OAB. Boa tarde, senhoras e senhores. Em nome da Defensoria, nós temos a maior satisfação em fazer parte deste projeto, que é o Observatório da Mulher. Entendemos que a coleta de dados poderá ser fundamental para que nós possamos trabalhar um regime mais otimizado das políticas públicas em Santa Catarina, voltadas realmente ao combate, ao enfrentamento dessa situação odiosa que é a violência contra as mulheres. Recentemente, a Defensoria criou o Núcleo de Defesa e Proteção dos Direitos das Mulheres. A doutora Anne, que nos acompanha aqui, vem capitaneando esses trabalhos e nós esperamos que com este núcleo possamos também contribuir com o Observatório. A Defensoria Pública pretende, inclusive, neste ano, deputados e deputadas, senhoras e senhores, desenvolver projetos voltados a uma maior atuação em relação à violência doméstica. A partir da instituição do NUDEM, que é o Núcleo de Defesa e Proteção dos Direitos das Mulheres, pretendemos otimizar, inclusive, a coleta de dados que vão também fortalecer o Observatório. Esse ineditismo que a Assembleia Legislativa e os demais parceiros demonstram ao criar este Observatório é salutar. Santa Catarina necessita desse enfrentamento. Infelizmente, em relação a índices de criminalidade, nós não tivemos uma redução em relação à violência doméstica e familiar. O Observatório, com certeza, ele vem, senhor presidente e deputada, ele vem para contribuir, para que nós possamos direcionar melhor recursos, recursos, políticas públicas, legislativas, atuações às entidades do sistema de justiça, voltados a uma concreta e a um efetivo enfrentamento da violência doméstica e proteger todas as mulheres catarinenses. Então, basicamente, a Defensoria vem reforçar esse coro junto às demais entidades e aos demais poderes, inclusive estabelecendo um plano de atuação que pretende reformular, fazer uma reengenharia da atuação defensorial voltada a uma efetiva proteção das mulheres. É o que nós esperamos contribuir sobremaneira em relação a este Observatório e congratulamos a bancada feminina que vem desenvolvendo um excelente, extraordinário trabalho e agora efetivamente regulamentando uma norma que nós já tínhamos aqui no Estado. Nesse sentido, a Defensoria, mais uma vez, cumprimenta todos os deputados e deputadas, demais parceiros do sistema de justiça e se coloca, como sempre se faz, à disposição para que o acesso efetivo e concreto, integral e gratuito a todas as mulheres, seja realizado por nossa instituição. Muito obrigado. Obrigado, doutor Renan. Convido para fazer uso da palavra a doutora Cristiane Boyle, coordenadora do Grupo de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. E, neste ato, representando o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público, doutor Fernando Comim. Uma boa tarde a todos. Eu cumprimento o senhor presidente, a senhora governadora e também a bancada feminina, em nome da deputada Luciane e, em nome deles, também cumprimento todas as autoridades e todos os deputados e deputadas que estão aqui presentes. Eu falo aqui muito rapidamente, não só em nome do Ministério Público, mas também como participante desse grupo de trabalho. E posso avalizar a palavra da deputada Luciane no sentido de que foi um trabalho árduo, todo promovido pela bancada e que discutimos inúmeras questões. e tudo isso no sentido das mulheres pelas mulheres. Mas também dizer que as mulheres precisam dos homens conosco. É uma luta de todos nós. E, assim, parabenizando o presidente por essa iniciativa de, com toda essa celeridade, fazer esse lançamento hoje e a assinatura do termo. E dizer que esse observatório tem duas questões principais, que, além da questão de poder ser um fomento para o desenvolvimento de políticas públicas e de todos os órgãos, ele vai trazer uma publicidade muito grande para que a população possa discutir sobre essas questões. Porque vai estar lá disponível. E são cruzamentos de dados que vão trazer uma realidade fática realmente do que está acontecendo no Estado. E nós que trabalhamos na área jurídica, e eu trabalho exatamente nos processos contra a violência doméstica, percebemos o número monstruoso que existe no dia a dia das famílias com relação à violência doméstica. Então, assim, esse conclamo é no sentido de que não só as mulheres façam essa luta, mas que todos nós. Então, agradecendo à bancada feminina por toda essa iniciativa, todos os colaboradores que trabalharam conosco no grupo de trabalho, e dizer que agora não temos, esse não é um fim, muito pelo contrário, é um início. Temos uma outra jornada, deputada, uma outra jornada que é a implementação e a efetivação e fazer exatamente o observatório, trazer tudo isso que estamos esperando. Então, agora segue a outra luta e estamos juntos para que isso possa realmente ser efetivado. Muito obrigada. Convido o mestre de cerimônia para proceder à nominata dos órgãos e entidades que integram o grupo de trabalho do observatório para assinatura do termo. Autoridades, senhoras e senhores, boa tarde. Neste momento, o Poder Legislativo catarinense realiza o ato de assinatura do termo de cooperação técnica para implementar o Observatório da Violência contra a Mulher de Santa Catarina, Lei nº 16.620, de 7 de maio de 2015. Convidamos para se posicionar na mesa ao centro do plenário, onde acontecerá a assinatura do termo, o excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Mauro de Nadal. convidamos para se juntar à mesa ao centro do plenário, a excelentíssima senhora governadora interina do Estado de Santa Catarina, Daniela Cristina Reiner. Convidamos também a excelentíssima senhora deputada estadual Luciane Carminati para que se junte à mesa ao centro. Solicito a permanência das autoridades para recepcionar assim os demais representantes de órgãos e entidades participantes do referido ato. Convidamos neste momento o excelentíssimo senhor presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Santa Catarina, doutor Rafael Rorne, para assinar o termo. Convidamos neste momento a excelentíssima senhora coordenadora do Grupo de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra Mulher, o GVIM, doutora Cristiane Boel. Neste ato, representando o procurador-geral de Justiça do Ministério Público, doutor Fernando da Sílvia Comim. Doutor, se quiser permanecer. Convidamos neste momento o excelentíssimo senhor defensor público-geral da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, doutor Renan Soares de Souza, para assinar o termo. Convido neste momento o excelentíssimo presidente da Alesc, deputado Mauro de Nadal, para realizar a sua assinatura no termo. Convido também para assinar o termo a excelentíssima senhora governadora interina do Estado de Santa Catarina, Daniela Reiner. Convido a excelentíssima senhora deputada estadual Luciane Carminati para assinar o termo. Agradecemos as autoridades. Os senhores podem, senhores e senhoras, podem então retornar aos seus assentos. Agradecemos as autoridades. Obrigado. Muito obrigado. Eu estou vendo aqui de forma virtual a ex-deputada Ana Paula Lima, que está numa emoção e numa vontade de falar um pouquinho, não é, deputada? Eu vou quebrar um pouco o protocolo aqui e vou permitir com que V. Exª faça uso da palavra. Muito obrigada, colega, sempre amigo, presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal. Gostaria muito de cumprimentar a todas e a todos com um afetuoso abraço virtualmente, porque precisamos nos cuidar bastante ainda nesse período que nos encontramos da pandemia e presta aqui a minha solidariedade a mais de 318 mil pessoas no nosso país que perderam a sua vida, a minha solidariedade às famílias. E em Santa Catarina também a minha solidariedade às famílias de 11 mil pessoas que perderam também a sua vida. Cumprimento de uma forma muito carinhosa a minha sempre companheira, deputada Luciane Carminati, que abraçou essa causa dessa lei para que a gente possa implementar de uma vez por toda essa lei que teve a participação não do meu mandato, não da minha pessoa. Ela foi construída coletivamente com o movimento de mulheres, faço aqui referência a Célia Fernandes, a Tereza Kleba, ao movimento de mulheres de Santa Catarina, ao Tribunal de Justiça, a desembargadora Salete, a Anne, a deputada Ada de Luca, milhares de mulheres participaram desse processo. Mas uma em especial, e aqui faço uma homenagem em memória, que foi Shirley Azevedo, uma defensora e vítima de violência doméstica, nunca deixou de procurar o nosso mandato, o nosso gabinete e criou, esculpiu essa lei junto com milhares de mulheres e hoje ela pode ser implementada. Parabéns, deputado Mauro de Nadal, por ter a coragem de ser protagonista no nosso país à Assembleia Legislativa e implementar essa lei. A lei há muito tempo lutamos, desde 2015, ela já foi vetada na época pelo governador do estado de Santa Catarina, ela foi depois derrubada o veto pelos colegas deputados e deputadas e hoje a gente, num feliz dia, podemos aqui verificar que a Assembleia Legislativa do estado de Santa Catarina, mais uma vez, abraça a luta, a causa das mulheres. Então, deputada Luciane Carminati, através do seu nome, eu cumprimento também a todas as colegas deputadas deste parlamento que conjuntamente não deixaram morrer essa ideia de poder fazer, então, a implementação dessa lei. O que nós queremos, então, senhora governadora Daniela Reine, aqui também, a representação do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, da Ordem dos Advogados do Brasil, do doutor Rafael, do doutor Renan, da Defensoria Pública, da doutora Cristiane, do Ministério Público. O que nós queremos é um sistema de informações completo, que respalde uma política de estado eficaz no enfrentamento à violência contra as mulheres. Santa Catarina, infelizmente, de ser um belo estado, um maravilhoso estado, ele carece de informações precisas sobre os casos de violência praticado contra as mulheres. A cada seis dias, uma mulher morre no estado de Santa Catarina, é o feminicídio. Mas nós estamos falando desse observatório. No observatório, ele vai congregar, vai ter todas as informações necessárias para que esse mapeamento da situação, e nós temos as dificuldades de obter essas informações no momento, senhora governadora. A implementação do observatório dará uma contribuição concreta para cessar a violência contra as mulheres e garantir os seus direitos. É um sistema para ordenar e analisar dados sobre os atos de violência praticados contra a mulher, além de promover a ampliação do diálogo e a integração entre os órgãos que realizam o atendimento à vítima da violência doméstica. Então, muito obrigada. Essa luta das mulheres é uma luta permanente. Muito obrigada à Universidade Federal de Santa Catarina, muito obrigada ao Tribunal de Justiça, muito obrigada ao Ministério Público, à Ordem dos Advogados do Brasil, à Defensoria Pública e, principalmente, à Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, a todos e todas as parlamentares que estiveram presentes de colocar em prática, então, essa lei que, como eu falei antes, foi escrita muitas mãos. Em homenagem à Shirley, em memória, em homenagem também à deputada Luciane Carminati, a qual eu também quero agradecer à deputada Ada de Luca, à deputada Marlene, à deputada Paulinha, à deputada Dirce e às deputadas que ajudaram a construir. Muito obrigada, viu, presidente Mauro? Seu coração é sensível. Eu espero que, logo, logo, a gente possa, então, ter os dados exatos e que não haja mais violência contra as mulheres no nosso belo Estado e que essa pandemia da violência possa acabar juntamente com a pandemia do coronavírus. Vacina já para todos, para a gente proteger vidas e proteger os empregos. Muito obrigada. Um afetoso abraço a todas e a todos. Obrigada, deputada, e parabéns pela iniciativa da lei. Convido para fazer uso da palavra a excelentíssima senhora, desembargadora, doutora Salete Somariva, coordenadora do SEVID, neste ato, representando o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, doutor Ricardo Reisler. Doutora Salete, o microfone, vossa excelência, está desligado. Agora acho que deu, não é? Sim. Estão me ouvindo? Sim. Inicialmente, eu quero agradecer ao meu presidente, presidente do Tribunal de Justiça, por ter me concedido a honra de hoje poder estar aqui nesse momento tão belo, falando em nome dessa instituição, que é o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Eu cumprimento inicialmente a nossa governadora, Daniela Reiner, e cumprimento todos os deputados da casa, em nome do presidente, doutor Mauro de Nadal, que tão gentilmente se faz presente e demonstrando, assim, aquele viés que poucos homens ainda têm, de querer que realmente o Estado e a nação sofram uma mudança no tocante aos direitos e deveres, obrigações em relação às mulheres. Muito obrigada, senhor presidente. Em nome da deputada Luciane Carminati, cumprimento todas as demais autoridades presentes. Nós teríamos tantas pessoas hoje para cumprimentar, mas eu vou me dirigir de forma genérica a todas aquelas que tiveram a sua participação efetiva desde lá dos idos do ano de 2015 e que, eu diria, trabalharam assim arduamente para tornar realidade o projeto da deputada Ana Paula Lima. Foi uma luta contínua, sucessiva, mas hoje os frutos estão aí. E hoje, nessa quarta-feira, dia 31, é um dia importantíssimo, histórico, na luta por um Estado mais seguro para as mulheres. Pois será assinado, está sendo ou já foi assinado o termo de cooperação técnica para implementação do Observatório Estadual da Violência contra a Mulher, criado pela Lei 16.620.8.2015. Nós não temos nem noção e até uma falta de alcance para saber da importância desse Observatório para o nosso Estado e para todas as instituições e mulheres que lutam nessa área contra a violência doméstica. Com a implementação desse Observatório, passa-se a ter um programa de monitoramento, registro e análise de dados intersetoriais relacionados à violência doméstica contra mulheres e contra meninas também. algo fundamental para embasar a proposição de políticas públicas. Este é um exemplo concreto do quanto é importante trabalharmos em rede. E nós temos, nos últimos anos, pelo menos, nós temos tido uma resposta para o trabalho feito em rede, para o trabalho conjunto. E quando se diz que a União faz a força, não se brinca com isso, porque realmente é só através da união e da coesão que se atinge os objetivos e os ideais que se pretendem. Foi assim quando da aprovação do projeto de lei que implementou o Observatório há cerca de seis anos. Eu recordo bem que eu fui com algumas deputadas, eu não lembro agora, me desculpem quais estavam comigo, mas eu lembro da deputada Ada, da deputada Dirce, acho que a deputada Ana Paula, que nós fomos até o Palácio do Governo, conversamos com o governador à época. E eu saí muito feliz de lá, como todas nós saímos felicíssimas, porque ele disse que ele iria aprovar o projeto. E mais tarde, não sei por que, com certeza, por razões que nós não sabemos, mas razões fortes, ele vetou o projeto. Daí veio aquela parte de irmos nos gabinetes dos deputados, pedir para que fosse vetado, para que fosse vetado o voto do governador. Então, é um trabalho que vem de anos, né? E foi assim, as mulheres vieram chegando, chegando, fomos nos conhecendo, umas que não trabalharam naquela época, mas vieram trabalhar agora nesse projeto, com uma professora Tereza que eu não conhecia. Tive muito prazer em conhecê-la e vê-la no trabalho magnífico que realizou e todas as demais. Bom, esse grupo foi, como eu mencionei agora, foi formado em 2020, né? Um grupo de trabalho, que foi capitaneado pela LESC, felizmente. E eu fui indicada pelo presidente do TJ para representar esse grupo, o Poder Judiciário. Na primeira fase, o grupo ouviu relatos de outros estados que trouxeram subsídios muito importantes para essa consolidação. Mas, como disse alguém, acho que a doutora Cristiane, essa é a primeira fase e daqui para frente, então. Com essa união de ideais, com essa certeza da necessidade que nós temos desse observatório, porque até hoje é muito difícil trabalhar a violência doméstica sem nós termos essa leitura, porque uma entidade oferece um algo outro a outro e nós estamos sempre naquele meio tentando fazer o balanceamento entre todos os dados. Eu tenho certeza que o nosso trabalho agora se tornará muito útil. Eu agradeço a todas, desejo que o trabalho seja profícuo e agradeço especialmente o presidente da Assembleia por nos dar essa oportunidade. Muito obrigada. Obrigado, doutora. Convido para fazer uso da palavra a Excelentíssima Senhora Governadora Interina do Estado de Santa Catarina, Daniela Cristina Reiner. Boa tarde, senhoras e senhores. Senhora deputadas, senhores deputados, cumprimento a todos em nome do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal. Cumprimento também aos representantes de todas as instituições que assinam esse termo de cooperação técnica em que o governo de Santa Catarina e em que o governo de Santa Catarina também faz parte, é parte. Além das secretarias de Estado da Segurança Pública, desenvolvimento social, saúde e educação, estão também o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o Ministério Público, Defensoria Pública, OAB, Universidade Federal de Santa Catarina, Conselho Estadual dos Direitos da Mulher e tantos outros que foram citados anteriormente. Hoje damos um passo importante, mais do que simbólico, nesse último dia do Mês da Mulher, com a assinatura do termo de cooperação técnica para o Observatório da Violência contra a Mulher em Santa Catarina. Passamos a gerar dados confiáveis, cada vez mais confiáveis, para monitorar, registrar e analisar os dados de múltiplas áreas que atendem os casos de violência contra mulheres e meninas. É o modo mais consistente e adequado à realidade para se propor novas políticas públicas e erradicar a violência contra a mulher, contra as meninas, que, embora pareça um sonho bastante distante, é o objetivo final de todos nós. Ações, nesse sentido, devem ser prioridades no governo, com a acolhida de todas as áreas que realizam o atendimento do cidadão. Algo que evidencia a necessidade de um trabalho continuado, com esse objetivo, a gente observa, e eu quero citar aqui alguns dados de 2020, dos atendimentos que o Estado de Santa Catarina fez através da polícia militar no combate à violência doméstica no Estado. Nós falávamos de manhã, o deputado Mauro de Nadal falou que a gente vê a violência diminuindo em Santa Catarina com muita alegria, mas a violência contra a mulher ainda não atende essa mesma realidade, infelizmente. A Polícia Militar de Santa Catarina realizou 31.273 visitas preventivas pelas guarnições da Patrulha Maria da Penha. 128 acionamentos do botão de pânico, 227 prisões em flagrante por descumprimento de medidas protetivas e, em 2021, 125 guarnições da Patrulha Maria da Penha foram acionadas. Quero lhes dizer que o meu compromisso com Santa Catarina, com as catarinenses, é trazer ações contra a violência como urgentes e prioritárias, também diante de uma sensível incidência desse tipo de crime nesse período de isolamento social imposto pela pandemia e, além disso, apoiar, participar de todos os movimentos, de todas as iniciativas que tenham essa finalidade. Muitas mulheres foram citadas aqui, oriundas de diversos setores, representando as mais diversas instituições, ordens, cada uma delas representando outras milhares de mulheres. Cada uma de nós tem os seus ideais, as suas crenças, as suas batalhas, mas nós temos muito em comum e não é apenas uma causa das mulheres, é uma causa de toda a sociedade, mas especialmente nós desejo que tenhamos a capacidade de unir esse interesse comum, esse objetivo comum e essa sensibilidade que temos pela causa para, juntas, apoiarmos umas às outras em todas as causas que nós tivermos conhecimento, temos uma sociedade que faz um trabalho muito envolvente, muito participativo no estado de Santa Catarina, basta nós olharmos a volta que todos querem ajudar e na mulher isso é muito mais aguçado. Então, eu desejo que todas nós saibamos acolher, tenhamos essa vontade e consigamos ajudar umas às outras, em todos os movimentos que nós tivermos conhecimento e aglutinarmos as nossas forças para realmente lutarmos por essa causa, a extinção, o fim da violência contra a mulher. Obrigada, agradeço o convite, é uma honra muito grande estar aqui com tantas mulheres guerreiras que começaram esse projeto há bastante tempo e que hoje a gente pode celebrar com tanta alegria. Muito obrigada. Excelentíssima senhora governadora interina do estado de Santa Catarina, Daniela Cristina Reiner, deputada Luciane Carminati, representando aqui a bancada feminina e me permita também cumprimentar a deputada Paulinha, deputada Marlene, deputada Dirce, deputada Ada de Luca, que nos acompanha de forma virtual, deputado Fabiano. Serentíssimo senhor presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Santa Catarina, doutor Rafael Horn, doutor Renan, defensor público-geral da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, doutora Cristiane Boio, neste ato representando nosso procurador-geral de Justiça do Ministério Público catarinense, doutora Salete, que nos acompanha também de forma virtual, brilhantemente fez uso da fala há poucos instantes. Em nome dessas autoridades e pessoas que acompanham o Mestre de Honra, quero estender os cumprimentos a todos que estão conosco no plenário e também de forma virtual. Dizer a todos vocês que hoje é um momento de muita alegria para o parlamento catarinense. E aqui de cima, como vi, a vontade enorme da deputada Ana Paula Lima em fazer uso da palavra como autora desta matéria. Eu que estive aqui na casa também naquele período, acompanhei a luta incessante de todas as mulheres que representavam os catarinenses aqui no parlamento. Esta luta para conseguir aprovação, todos os passos pós-aprovação, convencimento junto ao governo, derrubado de veto, uma luta intensa. Mas perseverou, deu certo. O projeto hoje se torna realidade. E quando a deputada Luciane nos consultou já no início do nosso período enquanto presidente da casa, trazendo esta matéria, eu já imaginava este semblante aqui de todas as mulheres deputadas aqui da casa, o semblante de alegria, transmitido não pelo sorriso, porque a máscara esconde, mas pelos olhos felizes de estar alcançando o objetivo da norma. Porque este é o grande objetivo de todos nós que estamos aqui no parlamento, é legislarmos, mas vermos lá na prática, a norma sair do papel, como falou o nosso presidente da OAB. Isso é o realizador para todos nós. E este projeto, ele é um projeto muito rico pela representatividade de todos os segmentos e órgãos, pela representatividade do governo do Estado de Santa Catarina, para fazer com que isso aconteça de verdade. Esta representatividade, todas essas pessoas, esses órgãos envolvidos neste mesmo projeto, participando com ideias, com sugestões. Mas, acima de tudo, ele será muito rico também, porque ele vai trazer à Santa Catarina, doutora Salete, informações que, para muitos de nós, que estamos aqui no Legislativo ou em qualquer outro órgão, para todos aqueles que estão no Executivo, desconhece. E pelo desconhecimento, não é pela falta de vontade de querer fazer, mas pelo desconhecimento, às vezes, a gente não acerta na política pontual, para realmente darmos a segurança e a qualidade de vida que a mulher precisa em Santa Catarina. Então, com todas essas informações, eu não tenho dúvida nenhuma que nós vamos conseguir desenvolver políticas pontuais e que dêem resultados positivos na diminuição significativa da violência contra a mulher em nosso território. Nós estamos nos cercando de pessoas que conhecem a matéria, que sabem, desde o problema enfrentado, lá na propriedade mais humilde até a mais qualificada e a mais conceituada financeiramente. Sabem das necessidades e das angústias. E também temos aqui muitos que têm a solução já no papel, mas que precisam dessas informações preciosas para fazer com que aquilo que está no papel, agregado com as novas ideias, as novas sugestões, possa se tornar algo real e algo positivo. Então, eu quero parabenizar, em nome do Parlamento catarinense, a todos aqueles que perseveraram nesta matéria, a todos aqueles que lutaram, a todas as instituições, aqui representativas, que trabalharam muito para que esse momento se tornasse realidade. Então, a todos vocês, as nossas considerações e os nossos desejos de pleno êxito. A nossa equipe aqui da Casa do Parlamento catarinense. Então, logo nós levantamos a possibilidade da realização deste evento. Todos colocaram a mão na massa. E hoje nós temos já a sala preparada, temos tudo organizado, dependendo somente agora deste start que acontece nesta tarde e noite de hoje. Grande abraço a todos e dizer a vocês que o coração está feliz. Obrigada. 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 Obrigada.